O cartaz não tá bonito não, mas o que fala nele é verdade. Vem cá rapaz, senta aqui, toma um café comigo aqui ó. Tá querendo ouvir os sonhos das pessoas. Só que a gente vai combinar o seguinte. Eu vou pagar para as pessoas poderem contar o sonho, mas eu quero que seja um sonho que me emocione. Me fala um pouco da sua história. Eu quero que você me fale um pouco de você. Você tem um sonho na vida? Tenho sim. Qual que é o sonho que você tem? Quero ser professora. Você quer ser professora? Fale mais a respeito disso. Meu sonho é ser uma análise de jogo, entendeu? Entrar na empresa, continuar estudando, estudando. É um sonho que eu queria desde pequena, sempre gostei. Ah, eu acho que através da educação o país melhora. Eu sonho em ser alguém na vida, sonho em dar uma vida melhor para minha mãe. Quero fazer uma faculdade para poder ter uma condição melhor, entendeu? Eu não quero viver do jeito que os meus pais viveram, por isso que eu procuro ter um bom emprego, fazer uma boa faculdade. Que igual ela trabalha em casa de família, não é um trabalho ruim. Mas eu tenho um sonho de tirar ela dessa vida, entendeu? Poder dar tudo o que ela precisa, enfim, tudo o que ela sonha. Por que você está aqui na Fagó? Na Fagó, quer. Cresceu muito, né? Em todo lugar, a gente fala na Fagó, entendeu? Meus amigos, a maioria dos meus amigos faz aqui, curso aqui também, entendeu? A qualidade é muito boa por isso. O último sonho que eu quero agora é me formar mesmo. Eu gostei da área de jornalismo, tem muitas áreas para trabalhar, gostei muito do curso. Cuidar as pessoas de casa, tipo mãe, pai, porque eles trabalham bastante para cuidar de mim. Eu tenho muito tempo que eu procuro emprego e eu não consigo. Eu tenho vontade de ajudar eles, sabe? Eu, eu consigo, como eu sou honra ali, trabalhando, enfim, formada, poder dar tudo o que ela precisa. Eu tive um sonho, agora a gente vai trocando, minha cidade é publicado. Você sabe o que eu resolvi, já fiz ser dentista, já quis não sei o que, fiz a prova da marinha lá, eu passei, já vou desistir. E esse sonho que você está dizendo, você está buscando ele aqui? Estou fazendo um curso para poder ver se arruma um emprego, alguma coisa assim. Aí escolhi esse curso da ciência computação. Quando eu tinha 3 anos, meu pai se parou e minha mãe, aí hoje minha mãe está sozinha mesmo, entendeu? É muito sonho que a gente tem de crescer na vida, poder ajudar a família, o próximo também, entendeu? Aí esse ano eu fui preciso de direito de novo, porque eu não aguento ver injustiça. Eu não gosto de ver os outros sendo injustiçados, porque todo mundo desde pequeno pensa Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu sempre falei, não, eu quero ser advogado. Para mim, um advogado era um super-herói. Por que psicologia? Não sei, eu acho que eu levo jeito para isso, eu sou muito boa em comunicação, em poder entender o problema das pessoas, em poder ajudar. E contabilidade, eu sempre gostei muito da matemática, aí hoje eu vim, prestei com o curso de ciências contábeis. Então eu acho que, não sei, eu levo jeito, eu me interessei pelo curso. Você é aquela famosa, o nome do amigo? Exato. Então, onde você se vê quando conclui o curso? Como é que você se vê? Ah, eu me vejo ajudando as pessoas que eu preciso. Isso é um sonho realizado? É. Não preciso nem ganhar milhões, não, só ajudando quem precisa. Eu vejo muitas crianças que precisam, sei lá, sabe, de alguém assim para conversar, dar um certo conselho. Eu acho que eu não vejo assim. E aí